TAMANDUÁ Na noite da bobeira, sou um TAMANDUÁ TAMANDUÁ bandeira, que gosta de cantar Minha cauda é comprida, é coisa do visual Eu sou doido por formiga, rock'n'roll e coisa e tal Quando eu pego a minha guitarra é tudo de bom A galera toda se agita e eu mando o meu som TAMANDUÁ 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 Meu pelo é bem espesso, mas não faço calor É esse o meu estilo, gosto de ser como eu sou Sou TAMANDUÁ da paz, mas não venha me atacar Se eu me sinto ameaçado eu posso te abraçar Prefiro ficar numa boa e fazer o meu som A galera toda se agita e é tudo de bom É tudo de bom TAMANDUÁ 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 É todo bonitão Nosso TAMANDUÁ Minhas cumpridonas São boas de cortar Também tem maridão Menor não comentar TAMANDUÁ 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 Se liga no solo TAMANDUÉdi Olha aqui tá chorando HA 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 ubITCO TAMANDUÁ dos ấn